oi gente é o papai hoje eu vim gravar um vídeo muito legal muito diferente negócio seguinte eu recebi essa mensagem aqui na minha dm do instagram inclusive se não me segue está grande já segue lá seguinte tata tem um date romântico marcado agora para as férias e queria sua ajuda para saber o que pedir um restaurante valeu te adoro muito beijo beijo aí eu pensei assim eu tenho certeza que ele não é a única pessoa que tem dúvida do que pedir no restaurante então o que eu vim trazer pra vocês que eu vim trazer pra vocês o que não pedir num date romântico que nunca pedir num restaurante quando você vê sair com seu boy com a sua mina com seu crush num primeiro encontro mas antes eu queria falar com vocês fica até o final do vídeo porque no final do vídeo eu vou dar minha opinião eu vou falar sério aqui falar o que eu acho realmente que eu não acho mas a ideia desse vídeo é um pouco diferente as comidinhas vão vindo eu vou falando sobre elas e vou dando por que enfim o negócio é seguinte eu fiz uma pesquisa muito vasta muito avançada do google o que não comer no beijo por falar em primeiro encontro vocês estão ligados do que que vai lançar de 16 janeiro o love drama o drama vai ser o primeiro programa de encontros de relacionamento do youtube br o teaser está aqui todos os episódios vão ser postados aqui no meu canal tem certeza que vocês vão gostar muito depois de quando terminar de ver esse vídeo vai ver o teaser é 30 segundinho muito rapidinho garanto vocês vão gostar tem muitos primeiros encontros tem muito beijo na boca vai lá ver tá bom no primeiro prato é isso aqui que isso aqui um frango frito a passarinho vamos ver a explicação aqui diz que não se deve comer alimentos que lambuzam um primeiro encontro existe alimentos com muito molho costelas de porco as linhas de frango podem ser deliciosos mas é impossível comê-la e sem se lambuzar será que é possível com esses vamos ativerem quase fria né mas é realmente uma sujeira né uma gordura assim né é difícil mesmo no real o tipo de coisa a boca em todos os dedos né realmente a linha de frango e alimentos que lambuzam são muito legais para você comer no primeiro encontro próximo alimento vem o próximo é fast food comida pesada deve ficar de fora da lista ela dificulta a digestão e dá sono nunca me disse já foi num fast food ficou com sono a ponto de não conseguir terminar de conversar com a pessoa as gorduras deixam a barriga pesada e inchada causam gases sonolência e o molho ainda pode te sujar será será realmente moro pode puxar a pingou que é tipo no prato poderia ter sido a minha roupa realmente 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 dificulta a digestão mas assim até fazer toda a digestão já acabou o dente ou não né não 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 é verdade ou não que vocês acham é deixa nos comentários realmente fast food talvez minha opinião vou dar no final meu filho vou dar no final o próximo é o que isso aqui cara uma sopa depois não faz tipo de vamos comer uma sopa esqueça as sopas nada pode ser mais inconveniente do que ouvir o barulho do corpo chupando a sopa da colher chupando não é bem a palavra né tipo sugando né chupando vamos ver a combinação do barulho com a grande probabilidade de derramar sopa na sua roupa será que dá pra viver e aí então é hora que os seus pais só pingou não foi de propósito na minha roupa e pá e continua é não é em casa tem dado muita briga e tô pensando em morar sozinha agora que isso aqui gente vamos para uma bebida leite ou queijos a leite alimentos pesados à base de lactose com queijo pode deixá-lo inchado com gás o problema deles é o são os gases e vener o problema deles são os gases se bem que assim eu acho que se tiver com muitos gases depois de pedir uma licença em cima no banheiro não soltou seus gases nesse bem que tem os gases que são insistentes e sei lá e pode deixar com o estômago irritado eu acho que essa parte aqui do estômago irritado se essa pessoa tiver intolerância a leite levou no mundo não aconteceu nada aquela queijos mais fortes também causam mau hálito sem uma péssima idéia é realmente tem uns queijos que que deixa deixa um mau hálito zinho realmente aquela do queijo eu vou ter que talvez até até concordar olha o que temos aqui uma outra bebida refrigerantes ou água com gás as bebidas com gás nos deixam acordados mas podem nos fazer bebida com gás nos deixam acordados que isso sabia disso mas podem nos fazer sentir mais inchados podem dar o problema da nação no primeiro encontro são gases meu brasil causar indigestão náuseas e até mesmo dor abdominal mas não não é possível não é possível ver realmente gás é o que não falta né mas assim primeiro encontro tu vai pedir o que um suco um negócio eu tinha lido que não é bom pedir suco sucos cítricos também pode ser muito diurético e fazer ficar indo no banheiro um milhão de vezes então assim não dá pra pedir um suco de laranja não dá pra pedir um refrigerante o que pode pedir a cerveja a cerveja acho que pode em não pode não pode álcool pode irritar muitos órgãos do corpo incluindo o intestino você pode ter a sensação de câimbras no estômago quem que tem de câimbras no estômago gente pelo meu deus além disso pode ficar soltinho demais o que não é necessariamente bom certo eu não sei dependendo do caso pode ser que sim se você for menor de idade não experimente isso não vamos ver meus amigos vamos ver não vamos ver nada nessa foi experimentando aqui só abraçar pra ver que eu trabalho tá gente só queria deixar isso bem claro podia estar um pouco mais gelado que ela guarda pra mim pra eu tomar o restinho mais tarde mentira tem ninguém ali tem ninguém eu tô brincando com vocês ninguém mas a parte que eu vou guardar para tomar um pouco mais tarde é verdade então segundo eles não dá pra beber leite não dá pra beber refrigerante não dá pra beber sucos cítricos não dá pra beber cerveja não dá pra beber água com gás eu quero saber o que o que se bebe meu amor que se bebe no primeiro encontro tô entendendo que não é de bebê mais evite feijão e açaí evite alimentos de cor forte pois podem te deixar com os dentes sujos é ver isso é verdade um é um pouco derretido mas em é bom né sair é muito bom acho que eu deveria ter deixado final do vídeo eu vou ficar com dente um pouco sujo acho que se importam eu ficar mais um pouquinho aqui nesse nesse item não é só mais um minuto meio e continuando e o feijão ainda um alimento flatulento a não cara não eles privaram o sorvete do primeiro encontro não é possível mas eu já estou entendendo o motivo sorvete parece ser adorável e romântico num dia quente mas a idéia é desastrosa por dois motivos em algum momento sorvete vai começar a derreter rápido demais que o meu caso agora eu já tô fazendo cagada e você vai parecer uma boba tentando lamber freneticamente olá me chamou de boba tá bom tudo bem já entendi o que nos leva ao segundo motivo evite comidas que você precise lamber um comendo de brasil não pode vamos falar mais sobre isso não pode também não pode então nem entendi não ficou lá e também não pode não sei se eles viram mas ele também tem de verdade tanto assim para que você obrigado a ficar até o final e aí estão gostando do vídeo está gostando desse vídeo já pega e manda ele pelo whatsapp para o teu próprio boy pra mim aí que tu tá de papim que vocês estão pensando em sair e vim com um dente romântico já falou pra gente já se preparar pra gente já não já se precaver de comer ou não comer essas cocitas aí manda pra pessoa aí tá bom não esquece de ficar até o final e ver qual é a minha opinião real sobre isso tudo beleza que tem isso meu brasil milho milhos ou melancia admitimos que esses não costumam aparecer em primeira conta é verdade é bem difícil tipo um gato e aí gata vai marcar isso aí aí o cara ou a mina fala vamos falar vamos comer um milho nunca vi mas né pode acontecer né que diz que tu pode ir no churrasco e ter milho ou então num pequenino que é verdade é verdade pode acontecer na história do mundo ninguém nunca comeu um milho sem babá ou ficar todo lambuzado se quiser impressionar seu companheiro companheiro evite comidas que possam melar o seu rosto é porque o milho tem esse negócio aqui ó vai fazer assim mas o sujo é tipo assim ó o rosto inteiro entendeu não é uma coisinha que tu vai pegar e tu vai botar na boca realmente dá uma sujada não dá aqui vê se não dá vê se eu não tô cagada e aqui dizendo uma coisa inteligente também que provavelmente vão deixar pedaços no seu dente mesmo deixar muito pedaço canjão do aparelho então usa sabe bem do que eu tô falando não é mesmo de uma babada saiu um milho voando até aí agora o que que é isso comida apimentada a entendi ó amendoizinhos bem crocante mas bem apimentados eu adoro comida apimentada tá alimentos muito temperados e apimentados assim como frituras em geral evitam a mucosa do estômago causam indigestão assim pode causar indigestão ali já teve um problema com o momento antes eu não recomendaria igual assim que a alergia camarão vai pedir camarão do meu corpo não é meu amor abri outra coisa né próximo e também é chá ou café consumir grande quantidade de cafeína pode nos deixar ainda mais nervosos e ainda mancham os dentes a verdade cara né pode ficar tipo mais ansioso mais nervoso eu acho que o do café era bom tu não tomar antes né também durante e talvez mas normalmente antes do encontro a gente fica mais nervoso do que durante né mas sim eu não dispense um cafezinho eu nunca penso muito tinha café e vocês preto puro sem açúcar meu deus cara ficou passar muito mal também cerveja coca-cola café sorvete a zóia que temos aqui batata frita pô não acredito ficar batata frita na lista como assim comida frita ai comida frita nessa batata alimentos muito temperados e apimentados assim como frituras em geral irritam a mucosa do estômago causa indigestão problema deles a mucosa do estômago e causa indigestão agora sim imagina se eu comer tudo isso junto igual eu tô fazendo o que que eles acham que vai acontecer como indigestão assim tinha um vídeo não foi postado não estranhe talvez eu se parar no tal pelo visto não fui no hospital ainda estão com sorte estão dando sorte em anéis de cebola comidas com alho ou cebola evite comidas com alho e cebola no dia e no dia anterior embora tenha ótimas propriedades a cebola e o alho causam muito mau hálito difícil de esconder esse aqui ainda é feito o olho tem chance de tomar molhar um molho da eles vão dizer que o que dá indigestão no mal hábito ainda bem que eu não tô no primeiro encontro né ainda bem com gente mas falando sério não sei se vocês estão conseguindo ver mas são meio dia e 54 e esta belezoria que eu pedindo siga um pedido no instagram o instagram dele é esse aqui meio de 54 tão de ser aqui que vos fala está com muita fome não chorem pegamos o último item da nossa lista que é salgadinho salgadinho costumam ser a solução perfeita para momentos de ansiedade é verdade a chance de tu querer comer um salgadinho uma coisinha crocante um dia anterior é enorme época a gente fica nervoso você você vê que o nervoso social eu quero ficar comendo coisinha torradinho mas eles não são digeridos facilmente dão muita sede se você não quiser ficar bebendo água e do banheiro o tempo todo não coma negócio deles é que assim ó tu não seja humano não beba água para não sentir sede porque assim meu deus imagina o primeiro encontro sente sede gente para né meu amor para chegou o momento de eu dar a minha opinião a minha opinião é essa como que você quiser faça o que você quiser bem o que você quiser não há vontade de ir no banheiro vai no banheiro não tem problema nenhum não fica se privando se tiver com vontade de comer um sorvete uma batata um negocinho que eu já falei em outros vídeos vai em lugares que tu gosta um gasto se sinta à vontade é meio ruim neto e no ambiente assim que vai se sentir meio intimidade com um restaurante vai ser muito caro o restaurante que não vai saber lidar ali com a situação então vai no lugar que tu curte um gato já já fica de boa ou então que a pessoa tá te convidante levando vai junto contigo e gosta e está te recomendando não fica se privando de nada por causa disso por causa daquilo seja seja natural seja você seja sincero não mente a não mente por gosta de gosto adoro se tu não gosta de você mesmo com o intuito é dar certo essa pessoa o intuito é que essa pessoa te veja comendo várias vezes outras vezes então minha opinião é essa sejam felizes faça o que vocês querem como que vocês querem que vocês gostam de comer e fiquem à vontade tá bom gente então foi isso não esquece de deixar um like tá bom tudo no seu like eu não sei se gostou se não gostou de formar de vídeo daí eu não sei se eu faço isso eu faço outro é que me ajuda muito 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 não custa nada então foi isso espero muito que vocês tenham gostado um beijo tchau